O que é o Luiz Carlos? Ficou na esperança que a perseguida portuguesa e branquinha fosse pra fora. Mas caprichosamente, ela resolveu ficar aninhada no fundo do barbante do Vasco da Gama agora. Um para o Fru, Antônio Manfrini Neto de Campinas. Zero para a equipe do Vasco da Gama. Ficou tão animado, Lima, que ele partiu correndo pra ponta direita. Ele se animou. Ficou animado. É, pensei que ele tivesse feito o gol. Saiu o Vasco cortando. Houve uma trégua aí em Golã. Olha a Cafuringa, vai cobrir. Driblou. Atenção. Gol do Fluminense. Cafuringa. Capuringa. Segundo gol do time tricolor. Lançamento de bola para a Cafu. Saiu, driblou todo mundo quando agora o pessoal vai lá reclamar do Bandeirinha. Açu, o seu depoimento é sério, meu caro Cláudio Ferreira. Com o meu depoimento, impedido o Cafuringa. Impedido o Cafuringa. A opinião aqui de cima, Cláudio Marconi, os senhores telespectadores de Belém, de Minas Gerais, de São Paulo. O Cafuringa partiu um pouquinho antes, hein? Mas muito antes, né? Não, esse pouquinho... Gol do Vasco! Esse gol é o castigo. Centro espetacular de Luiz Carlos. Meu amigo Ferreira ficou olhando. A bola morreu no barbante. Pelo menos entre o gol do Cafuringa e o gol do Fluminense. Está de novo a diferença de um gol apenas. De novo a diferença de um gol apenas. 2 a 1. Melhorou a coisa. Foi um gol lindíssimo.